E nessa segunda-feira a Câmara Municipal de Aracaju realizou uma sessão especial em alusão ao Dia do Fonoaudiólogo. A sessão especial aconteceu de forma alusiva ao Dia do Fonoaudiólogo, comemorado em 9 de dezembro pela categoria, para valorizar os profissionais responsáveis pela dedicação às diversas formas de se comunicar. Hoje estar aqui para brilhantar o Dia do Fonoaudiólogo, para a gente é de extrema importância, porque é um profissional que ele pega desde o início até a vida adulta. Muito importante estarmos comemorando hoje aqui o Dia do Fonoaudiólogo, que é um profissional de extrema importância para a área da saúde, pela sua contribuição que tem dado durante todo esse período. Precisamos valorizar esse profissional que atua no dia a dia das pessoas. A autoria da propositura é do vereador Cícero do Santa Maria, que foi bem aceita pela bancada parlamentar, por acreditar no estímulo a todos os profissionais. Essa audiência é o objetivo da gente levar as autoridades, ao governo, ao prefeito, a necessidade, que eles descubram a necessidade que temos de ter fonoaudiólogo nos postos de saúde. Então, com essa audiência, nós vamos depois, com os demais vereadores, criar projetos e levar as autoridades maiores, para que a gente possa levar esses profissionais que é de tanta necessidade, principalmente para as pessoas com o autismo, para eles terem um acompanhamento no dia a dia e levar essa importância na vida social deles. Essa é a primeira vez que a Câmara Municipal de Aracaju realiza uma sessão especial para receber a todos os profissionais da fonoaudiologia e, de forma inédita, prestou as suas devidas homenagens a toda a categoria, que aproveitou para cobrar por mais políticas públicas. É através da política pública que a gente vai fazer um mundo melhor para as nossas crianças, para os nossos adultos e para os nossos idosos. Porque o profissional da comunicação humana, nós somos profissionais da comunicação humana, né? Como é que faz se você não falar, se você não ouvir, se você não deglutir? Então, o nosso papel é muito importante para a sociedade. Por lá, também estiveram algumas instituições. Há exemplo da Universidade Federal de Sergipe. Na universidade, nós temos, na verdade, dois departamentos de fonoaudiologia, um que fica em Lagarto e outro que fica em São Cristóvão, formados por professores de altíssimo gabarito, de altíssima qualificação. E colocando esses novos profissionais no mercado para atuar junto com a nossa sociedade, nossa comunidade sergipana. A iniciativa também é importante para quem já está de olho no mercado de trabalho. Isso porque existe um movimento estudantil, que aborda e discute temáticas com os alunos. Uma forma de contribuir para a formação. Nós sabemos que a fonoaudiologia não é formada apenas por profissionais, né? Nós, como estudantes, nós somos a base da fonoaudiologia também. Então, estar aqui representando, eu como representante dos graduandos de fonoaudiologia do Centro São Cristóvão, acho que está muito importante estar aqui presente hoje.